Bom dia, 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 bom dia. Galera, e hoje começa a nossa maratona de carnaval, nossos shows. Tenho certeza que vai ser um carnaval de muita alegria, de muita felicidade, muita festa. Amém, 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 amém. Vai ser foda, meus amigos, vai ser foda. E abençoado também. Muita festa, muita alegria. E daquele jeito, né, minha gata? Sim. Tá linda, viu? É, treinamos Cortei o cabelo Agora vamos gravar uns negócios E hoje começa Nosso carnaval Hoje a gente vai estar em Cametá No Pará Coloca o capacete que lá vem pedrada Chama Quem que eu tô levando comigo? Bora Que eu tô super animado pro carnaval Bora, hoje é nosso primeiro dia Amém, já deu tudo certo Deus abençoe Primeira perna já foi Chegamos em Belém E agora Partiu Cametá Temos mais 20 minutos de voo Vamos com Deus E tamo aqui no hotel Nosso show hoje é meia-noite e meia Aproveitar pra dar uma dormida Comer e preparar Pra fazer um show lindo hoje aqui em Cametá O nosso Parazão Vai ser bom, hein Tchau 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 Tchau